Eu vou pedir para vocês, nesse momento, apenas respirar, tá? Então, apenas respirar. Quem está dizendo eu, se puder ir no Instagram, também fazer isso no direct e facilita para a nossa comunicação depois, porque a live e os comentários vão sumir tudo, né? Vão sumir tudo, então a gente entra em contato com vocês, tá? Então, esse sino aqui, gente, ele vem sendo usado, né? Tem um médico nos Estados Unidos que usa na cura do câncer. Na Europa, vem também sendo pesquisado. Tem também sinos para cada chakra. Então, esse aqui, possivelmente, é o maior sino, né? E ele tem uma vibração de cura. Então, nesse momento que nós estamos passando de tanto desafio, eu vou pedir apenas que vocês inspirem e expirem lentamente e profundamente pelo nariz e solte-a, inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? E se você puder, soltar pela boca mais lentamente, né? Se você estiver, por exemplo, muito ansiosa, muito ansioso, né? Então, soltar a respiração mais lentamente vai acelerar o seu processo, né? O seu processo de relaxamento. Boa tarde, Vitória! O seu processo de relaxamento, tá bem? Então, eu vou tocando o sino aqui, vou conduzindo, e que vocês possam desfrutar desse momento de estar presente, de também expressar sua gratidão por todo o conteúdo que a Marilize trouxe aqui e possibilitou, né? Para que a gente entendesse melhor essa questão dos gemelares, né? A questão dos gemelares, tá certo? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então, ó, inspira imaginando o som, a vibração do som sendo uma vibração de cura, de acalanto, de afeto, de carinho, de acolhimento. Eu acolho dentro de mim todas essas experiências que eu vivi. Eu acolho dentro de mim toda a minha ancestralidade. Eu acolho dentro de mim a minha criança interior. Eu acolho dentro de mim os meus pais que me deram a vida. Eu acolho dentro de mim todos os desafios que já vivi. Estou determinado, estou determinada a transformar esses desafios em oportunidades, de forma que eu possa levar a minha vibração e, através do meu caminho, do caminho do meu coração, me conectar ao amor próprio, elevar a minha autoestima, me autovalorizar, cuidar cada dia melhor de mim, de forma que eu possa atrair as melhores circunstâncias, que eu possa ser atraído, atraído por boas notícias, por boas companhias, por boas leituras, por boas músicas, boas conversas, e que eu possa ter um sono tranquilo, suave e reparador. Que eu possa trazer leveza para a minha vida e transformar todos os desafios que hoje vivo e que já vivi em oportunidades evolutivas. que eu possa aceitar os meus pais como eles são e que eu possa proporcionar aos meus filhos o meu melhor e que eu possa proporcionar a mim mesmo o que eu tenho de melhor, que eu possa me conectar com os meus dons, com os meus talentos e enxergar na vida em tudo o que vivi mesmo nos momentos em que passei por decepções por traumas por alguma dor é significar é a coragem de trazer um significado em que tudo o que vivi possa se transformar em aprendizado e que esse aprendizado ele se transforma em sabedoria de modo que tudo o que eu já vivi no meu passado ao me deparar nas mesmas situações eu possa encontrar as mesmas as melhores soluções eu possa agradecer pelo aprendizado que eu vivi e compreender cada desafio da minha vida como um trampolim evolutivo para que eu seja uma pessoa melhor e que eu tenha consciência e que eu tenha consciência a cada dia de que meu corpo tem a inteligência inata de me autocurar de me proteger me acolher e de me avisar sempre que eu esteja saindo da rota do meu caminho do meu propósito da minha missão e que eu possa acolher cada sintoma de uma doença cada recado que o meu corpo está me trazendo de forma que eu possa transformar isso em aprendizado e que eu possa me conscientizar e que eu possa me curar de forma natural usando as medicinas naturais usando a inteligência da floresta e usando a inteligência inata do meu próprio corpo do meu sistema imunológico que eu possa tomar sol que eu possa suplementar a vitamina D3 é para que cada cela do meu corpo se sinta amparada se sinta protegida e acolhida e que eu possa me prevenir de todas as doenças e mesmo em meio a essa pandemia eu me sinto forte seguro e conectado ao meu propósito de vida gratidão 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 gratidão